Esse vídeo é pra você que já tem o plugin Superlinks, se você me acompanha já há algum tempo, sabe que aqui no canal eu falo muito sobre essa ferramenta, eu gosto muito dela. E é um plugin clonador, ele é um plugin que clona páginas de vendas pra você trabalhar como afiliado e fazer suas campanhas aí, seja de tráfego pago ou usando no tráfego orgânico, tá? Mas eu vou te dar um recado aqui, você tem que ficar até o final do vídeo pra entender, pra não perder dinheiro mesmo, tá? É uma nova atualização, tem uma função nova aqui, então você tem que ficar bem atento aí com os conselhos que eu vou te dar aqui pra você manter a sua estrutura vendendo e você não perder dinheiro. Então é muito importante que você venha aqui em plugins no seu WordPress e verifica aí primeiro, tá? Antes da gente continuar, qual que tá a sua versão. É importante você sempre manter ele na versão mais atual. A versão que tá agora que eu tô gravando o vídeo é o 4.0.5, essa atualização saiu há pouco tempo. E o que mudou no Superlinks, né? Eu vou acessar aqui na aba de clonar páginas pra eu te mostrar dentro de uma página que eu tenho clonado, tá? O que você tem que fazer em algumas situações e o que você não tem que fazer, beleza? Então vem aqui, né? Ver links da categoria. Vou acessar aqui a minha página clonada. Eu clono, inclusive, do Superlinks. Eu deixo aqui na descrição pra você também conhecer o plugin. Se você adquirir pelo meu link, você tem o meu suporte direto no WhatsApp, tá? Então você sai aqui, você sai a editar a página. E aqui, onde a gente faz a substituição de HTML, links, imagens e texto na página clonada, um novo recurso que foi liberado agora é esse aqui, ó. Sempre renovar HTML na página, né? Da página que você clonou. Quando você trabalha com tráfego pago, é interessante você manter esse recurso sim aqui. Principalmente agora que a gente tá entrando em período de Black Friday, que o produtor pode fazer alterações na página. Então o que é essa função aqui? Essa nova atualização do Superlinks, de um em uma hora, o plugin vai ficar buscando o HTML da página. Quando tiver a função ativada, tá? E aí ele vai ficar buscando o HTML da página. Então se o produtor fez alguma alteração lá e você tá rodando anúncios pra sua página clonada, vamos supor que o produtor alterou a página dele lá e o plugin Superlinks busca aqui, né? Então se você tá com essa opção aqui não ativado, se você tá fazendo campanhas lá no tráfego pago, a sua página vai quebrar, porque o plugin ele vai tá buscando e a página do produtor vai tá diferente do HTML que você tá aqui, tá? Então ele não vai manter a sua página funcionando. Você vai ter uma quebra e se você tá no tráfego pago ali, por exemplo, no Google Ads, a pessoa acessa a sua página e vai tá tudo em branco ou alguma coisa quebrada na página, tá? Então você tem que ativar essa opção sim aqui, verifica aí no seu plugin, tá? Nas suas páginas clonadas e taca essa opção. Só que tem um detalhe, por que que a minha tá não, né? Eu tô falando aqui pra você usar sim, só que a minha tá não. Você vai manter não se você fizer alterações no código HTML da página. Aqui no canal eu tenho vídeos que eu mostro algumas alterações que a gente pode fazer pra manipular a página, né? Remover pixel, colocar número de WhatsApp aqui no código. Então se você faz esse tipo de alteração aqui, você tem que manter não, tá? Porque você mudou o HTML e se você colocar sim, ele vai buscar o HTML da página de 1 em 1 a hora, né? Vai pegar a página original e vai substituir as alterações que você fez. Então se você fez mudança no HTML, deixa não. E aí você tem que ficar monitorando a página aí pra ver se teve alguma modificação, tá? Se tiver modificado, é só você atualizar aqui o HTML, né? Clonar de novo. Mas se você não mudou nada no HTML, se você tá usando a clonagem pura, aí você verifica aí se tá o sim ativado aqui, beleza? Porque se você não ativar esse sim aqui, você vai ter anúncio lá rodando, às vezes você não tá nem vendo e o produtor mudou alguma coisa, tá? E aí a pessoa acessa, vai quebrar a sua página, você vai perder dinheiro. Um detalhe muito importante também, os links de checkout você não precisa se preocupar, ele vai manter a substituição de link, tá? Então ele vai manter aqui a mudança de link que você já configurou na clonagem. Mesmo que ele renove a página. Porque o produtor, normalmente, ele vai manter os mesmos checkouts lá na página dele original, né? A não ser que ele mude o checkout pra uma página personalizada nova, mas é bem difícil de acontecer. Então isso aqui não precisa se preocupar. Só verifica aí, né? Essa opção aqui de sempre renovar o HTML da página. Espero que você já tenha se inscrito aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa a sua curtida aí também pra ajudar o nosso trabalho. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o nosso trabalho, ajudar o canal a crescer. Vou deixar o link do Superlinks aqui na descrição, tá? Com desconto e um valor bem interessante. Se você adquirir por esse link aqui na descrição, você tem o meu suporte direto no WhatsApp. O WhatsApp tá aqui também na descrição. E vou deixar na tela aqui agora esse vídeo pra você aprender mais sobre o Superlinks, como que ele pode te ajudar a lucrar mais como afiliado, tá? Eu te espero lá nesse vídeo então. Um abração!